Música Parabéns Osasco pelos 56 anos, obrigado a toda a torcida que vem em todos os jogos e empurra a gente e obrigado muito mais Osasco por me acolher os 10 anos aqui. Um beijo para todos vocês. Eu quero dar os parabéns para Osasco por esses 56 anos, eu tenho muito a agradecer tudo que eu vivi aqui, aqui eu fui campeã mundial, aqui eu ganhei a Superliga, aqui eu ganhei Paulista, então assim, dizer o que? De um lugar que me fez tão campeã. Então eu quero dar os meus parabéns e agradecer o carinho da torcida, de toda a população de Osasco, vocês merecem muito mais. Parabéns Osasco pelos 56 anos e queria agradecer a nossa torcida que é a melhor do Brasil, a do mundo, tamo junto. Felicidades Osasco por um ano mais de vida e muitas bendiciones para vocês. Felicidades Osasco por um ano mais de vida e agradeceram a nossa torcida e agradeceram a nossa torcida e agradeceram a nossa torcida. Então eu tenho muito orgulho de fazer parte da história da cidade de Osasco, de fazer parte da história do vôleibol brasileiro em Osasco e isso é motivo de muito orgulho para todos nós. No seu aniversário, Osasco, a gente só tem que agradecer por tudo que você tem feito pelo vôleibol brasileiro, tudo que você fez por mim. Eu chego aqui em Osasco todo dia, por volta de 8 horas da manhã e saio depois das 7 da noite. Então sempre fui recebido com muito carinho, vou ao shopping, vou a restaurantes. Então hoje Osasco faz parte da minha vida, da minha família. Então ver esse ginásio lotado e saber que esse time faz a alegria do munícipe, faz a alegria da região, como eu te disse, é um motivo de muito orgulho. Então parabéns Osasco por tudo que você tem feito pelo vôleibol brasileiro. Amamos a cidade. Obrigado. Um, dois, três. Osasco!